Música Auxiliar as pessoas mais carentes através de doações de agasalhos e calçados que estejam em boas condições de uso. A campanha do agasalho de arroio do meio quer mudar a história de quem precisa. Além disso, móveis, utensílios domésticos e alimentos não perecíveis também são aceitos para distribuição. A gente iniciou ela como o ano anterior, mais cedo, para que no início do inverno as pessoas já possam ter os agasalhos. Então esse é o objetivo do município de arroio do meio e da equipe do CRAS, que a gente já possa atender a população antes do inverno. No passado a gente atendeu cerca de 300 famílias, que são as famílias cadastradas na assistência. E a expectativa é atender 300 a mais famílias. Então se tem pessoas que precisam e não tem cadastro, a gente vai estar fazendo cadastro na hora da distribuição, vai ter o pessoal cadastrando. Então não tem problema, é só passar lá na comunidade de São Paulo para retirar seus agasalhos. As caixas para recolhimento estão nos locais credenciados. A coleta vai até o dia 13 de maio, enquanto a triagem já está sendo feita e segue até o dia 25, para que em 26 e 27 de maio as roupas sejam destinadas às famílias carentes do município de Arroio do Meio. Ano passado foram arrecadadas 20 mil peças de roupa. Ano passado foram arrecadadas 20 mil peças de roupa.